Olá, tudo bem com você? Se é a primeira vez que você está chegando aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. Aqui tem passo a passo novo todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. No passo a passo de hoje, eu vou te ensinar como fazer essa bolsinha porta-celular. Mas não é uma bolsinha porta-celular tradicional, dessa que a gente tá acostumado a ver todos os dias. Eu vi uma novidade nesses canais americanos e resolvi testar pra ver se dava certo. Gente, realmente funciona. É a bolsinha com o limpa-tela. Então, vocês vão conferir, vocês vão ver como que fica legal. Aqui ela tem um bolsinho, que dá pra você colocar ali suas moedas, dinheiro ou um cartão mesmo aqui dentro, que cabe também. Bolsinho com zíper. O fechamento dela é com a aba. E o diferencial tá nesse forro. Quando você coloca a sua tela aqui dentro, automaticamente ele já entra e sai limpando a tela do seu celular. Olha que bacana. Eu gostei bastante dessa técnica. Eu ainda não conhecia. Se você já conhecia, me fala aqui nos comentários. Porque fica muito legal. É uma forma que deixa o celular até mais seguro, porque ele fica mais fofinho. Aqui a capa. Então, protege até mais a tela do seu celular. É bem legal. É muito fácil de fazer. Muito rápido. É um passo a passo extremamente fácil. Quem é iniciante na costura, na costura criativa, vai conseguir fazer esse porta celular de uma forma muito fácil e rápida. Aqui ele foi feito com essa microfibra que a gente utiliza mesmo pra limpeza de tela. A gente colocou ela no lugar do tecido de forro. E ficou um resultado muito legal. Veja bem. Aqui, olha. Ela fica direto em contato com a tela do celular. Então, na hora que ele entra e sai, ele já faz a limpeza da tela. Então, não fica aquelas marcas de dedo. Eu achei muito interessante. Eu tinha visto fora do país e resolvi testar, né? Pra ver se isso aqui realmente funcionava. Gente, funciona. Pode fazer aí na sua casa que realmente funciona. Não tem molde pra imprimir. Aqui são apenas medidas. Eu vou falar todas as medidas durante o vídeo. Mas vou deixar tudo na descrição anotado também. Então, se você não conseguir pegar durante o vídeo, enquanto eu estiver falando, é só você clicar na setinha aqui da descrição que vai estar tudo lá. Tudo anotadinho. E pra começar, já me fala aqui nos comentários de qual cidade que você está me assistindo pra eu saber até onde esse vídeo vai chegar. Eu vou medir ele aqui pra você ter uma ideia do tamanho dessa bolsinha depois de pronta. Porque se o seu celular for maior do que essa medida, você vai ter que fazer alguma alteração no seu molde, tá? A medida final dele depois de pronta é 11 de largura por 18 de altura. Então, se o seu celular tem ali até 17, 17 por 10,5, ele cabe dentro dessa bolsinha tranquilamente. Esse meu celular aqui, olha, ele é grande. Ele não é pequeno, não. Ele tem 7 por 16. Ele cabe com folga, tá certo? Então, olha pra você ver. Que é a largura. Eu tenho outro celular que é maior que esse, é mais larguinho que esse. Mas esse daqui pode fazer tranquilamente que cabe. Assim, na maioria dos celulares, né? Agora, se o seu for maior do que essa medida da bolsinha, é só você aumentar conforme o tamanho do seu celular. Então, vem comigo, vamos ao passo a passo de hoje. Pra fazer o nosso porta-celular com limpa-tela, nós vamos precisar das seguintes medidas. Para o corpo, aqui tá o meu molde com 13 centímetros de largura por 20 de altura, uma alça com 35 por 5, o bolso da frente com 13 por 10, aí a aba com 9 por 18. E nós vamos precisar também de um zíper com 13 centímetros, pra gente pegar aqui na parte de cima. Aqui eu já deixei cortada a minha alça. Aqui pra aba, né? Na medida de 9 por 8. Eu cortei duas vezes. E eu vou estruturar ela com nylon acoplado. Se você não tiver em nylon acoplado, você pode utilizar a manta R1, R2, feltro, a entretela, TNT, o que você tiver aí pra estruturar, tá certo? E eu vou fazer um arredondado também aqui na alinha, pra ela não ficar quadrada. Mas se você quiser, também pode deixar ela quadradinha, que fica legal. Eu vou utilizar essa régua, que eu ensinei a fazer na outra aula. Se você ainda não tem a sua régua de canto arredondado, eu vou deixar o link onde eu ensinei a fazer, pra você fazer a sua. Aqui, ó. Com a medida de 3. 3 por 3. Dessa forma. Eu só adombro e corto. Aqui no meu bolsinho também eu vou cortar duas vezes, né? Nesse tecido com essa medida de 13 por 10. E aqui no corpo eu também vou fazer um leve arredondado. No tecido do corpo, eu vou cortar duas vezes o meu tecido principal, estruturado. Pode ser também com a manta R1, R2, com feltro, com nailoca plástico, vou arredondar ela aqui também com 3 centímetros. A diferença agora, do porta celular tradicional pra esse, é no forro. Pra fazer ele com auto limpante na tela, a gente vai utilizar esse tecidinho, esse microfibra, que a gente utiliza, mesmo pra tirar poeira, pra limpar a superfície delicada, que a gente encontra no supermercado, em loja de materiais de limpeza, a gente encontra muito desse tecido aqui. Então, a gente vai utilizar ele para o forro. Isso daqui eu vi num site chinês. Eu pensei, vou fazer pra ver se esse negócio dá certo, e realmente dá certo. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar. E cortar. E ele que vai ser o auto limpante da nossa tela, porque às vezes a gente pega no celular, no touch, e fica todo marcado, né, de dedos. E esse daqui limpa, que é uma maravilha. Limpa bem mesmo. E acaba protegendo mais a tela, né, porque ele é bem macioinho. Não vou cortar ele. Esse daqui não tem como a gente riscar. Vamos lá, pisou com a caneta, que ele não vai parar arriscado. Eu não sei que eu use um pincel, mas aí aqui vai machar muito. Então, eu já posiciono o molde, não preciso deixar margem de costura no molde, tá? Porque ele já tem um tamanho suficiente pra margem de costura, sem ficar apertado no celular. Você vai ver que ele solta muito pelinho mesmo, tá? Mas aí você não fica puxando não, você não vai fazer aquela bagunça. Tá cortado, os dois lados. Os dois lados são iguais nele. Aqui eu vou pegar o meu tecido do bolso, pra começar. Vou colocar o meu zíper. O zíper sempre vai abrir da esquerda pra direita. Vou posicionar. Frente com frente e vou costurar. Vou colocar aqui o meu tecido de forro. Que ele tá estruturado, já com laiva copado. Vou abrir aqui o meu tecido de forro e passar o pesconto. Aqui eu cortei uma tira, medindo cinco por quatorze, deixando um pouquinho maior. Vou dobrar o meio, como se eu fosse fazer um bies, como se eu fosse fazer uma alcinha. Vou dobrar o meio, abrir e vou dobrar o meio novamente. Esse daqui vai ser um bies mesmo que eu vou pregar aqui em cima do meu tecido, do meu zíper. Feito esse daqui, só vou virar e encaixar ele aqui no zíper e costurar. Eu vou passar a costura, prendendo nessa parte. Aqui já está pegado o meu viés, agora vou vir nessa parte aqui desse tecido. E vou posicionar. Você vai ver por esse lado aqui, eu deixei a parte do bolsinho sem arredondar, porque é mais fácil a gente pregar ele assim. Vai ficar dessa forma. Eu vou passar uma costura fechando essa parte aqui de cima. E aqui por esse lado, eu vou costurar, dando a volta bem na beiradinha. Agora aqui é só cortar o excesso. Essa parte de baixo já está pronta. Agora eu vou fazer a minha aba. Aqui eu já estruturei a minha parte de fora. Na parte de dentro, aqui eu estou utilizando o mesmo tecido, só que ele não está estruturado. Para fechar a nossa bolsinha, o porta-celulado, você pode utilizar o velcro ou o botão. Eu não aconselho muito utilizar o botão tic-tac, aquele botão de pressão que você tem que apertar. Pelo fato do seguinte, a pessoa vai colocar o celular dela, que geralmente colocam a tela para frente. Nem sempre os clientes têm o cuidado de colocar com a tela virada para trás. E se você fizer muita força para apertar aquele botão aqui, você pode quebrar a tela do seu celular. Então, por esse motivo, eu prefiro utilizar esse botão imantado, o mesmo velcro. Ou então, se não tiver nenhum dos dois, aqui o que você faz? Você coloca um rolotê de elástico, aquele elástico roliço, e pega um botão aqui à mão para o cliente fechar essa parte. E aqui, como que a gente faz nessa hora? Você vai dobrar o seu tecido de forro, para você achar o meio dele. Se você estiver utilizando esse botão imantado. Aqui eu vou subir um centímetro e meio no meio dele. Deixa eu marcar aqui para dar para você ver aí do outro lado, porque ele está dobrado. Aí bem ao meio, aqui da minha dobra. Eu vou subir um centímetro e meio. E vou pegar o gabarito e vou posicionar aqui, olha, nessa pontinha que eu fiz, para cima. E aqui ainda vai vir a costura, né? Então, eu vou colocar aqui, olha, nesse pontinho para cima e vou riscar. Essa parte aqui, olha, vai ser onde eu vou abrir. Onde eu risquei vai ser onde eu vou abrir para encaixar o meu botão. Faz um buraquinho bem pequenininho. Esse tamanzinho aqui mesmo. Só que para reforçar esse tecido, eu costumo utilizar um pedacinho de manta, ou mesmo do próprio nylon acoplado, tá vendo? E vou marcar ele, para fazer uma abertura nele também. Esse aqui garante que não vai rasgar o meu tecido. Aqui na abinha você vai colocar o macho, que é esse que tem essa pontinha. Que encaixa nesse buraquinho. Às vezes a pessoa fica com dúvida onde que encontra desses botões. Você encontra em loja que vende material de confecção de bolsa, na internet. Nesses locais você encontra esses botões imantados. E aí você coloca o mesmo gabarito, é o acabamento. Você pode abrir para dentro ou então para fora. para abrir as perninhas dele aqui, dessa forma. Ela fica assim. Daqui a pouco a gente vai colocar a ferna do outro lado. Vou posicionar frente com frente. E vou marcar aqui para fechar, costurar eu aqui em volta. Só cortar um pouquinho aqui, para não ficar tão luxo. Agora eu vou passar a costura com um pezinho de máquina em volta dessa minha aba. E aí você vem dando os piques nessa parte arredondada. Então pode cortar com a tesoura de picotar. Acerta bem os cantinhos. E aqui eu vou passar uma costura com desconto. Só mesmo para firmar a minha aba. Pronto, a minha aba já está pronta. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a minha alcinha. Aqui eu já biquei o meu tecido todo. Eu dobrei ele ao meio. Marquei o meio. Abri e dobrei encontrando esse meio aqui novamente dos dois lados. Para fazer essa alça. Agora é só dobrar e costurar dos dois lados. Vou dobrar. Aqui é a minha alça. Confere para ver se não ficou torta. Não ficou torcida. Porque se não, depois de pronto, tem que desmanchar para acertar a alça. Outra alça pregada. Agora eu vou vir aqui deste lado. Esse é o lado do bolso. Aqui é o lado de trás. Vou marcar o meio. Meio marcado. Eu vou posicionar a minha alça primeiro. Vou pegar ela aqui. E vou colocar a minha aba. Colocar a frente da aba com a frente da alça. Que essa parte aqui do botão vai ficar para cima. Eu vou marcar o meio também para ela ficar bem certinha. Vou dar um piquezinho aqui no meio. Para encontrar pique com pique. E costurar. Pegada essa parte. Aqui eu já vou pegar de uma vez o meu botão. Para ficar mais fácil. Aqui agora eu vou marcar o lugar onde vai ficar o meu outro lado do botão. Que é a minha fêmea. Eu vou dobrar o meio. E vou medir aqui seis centímetros e meio. Seis centímetros e meio. Nessa parte aqui. Aqui é onde vai ficar o meu botão. Vem no meio. Eu vou pegar o meu gabarito. E vou fazer da mesma forma. Eu vou colocar ele aqui nesse meio. Vem aqui no meio do alfinete. E eu vou abrir também essa parte. Abrir um pouquinho de um lado. E abrir um pouquinho do outro lado. Esse lado aqui não precisa colocar porque ele já está estruturado. Então aqui o tecido já fica reforçado. É só a gente colocar que sai aqui do outro lado. Dessa forma. Vem com o meu gabarito. E vou abrir ele assim. Agora eu vou pregar no meu tecido de forro. Vou colocar aqui frente com frente. E vou costurar. Ele está exatamente do mesmo tamanho. E vou costurar frente com frente. E vou costurar frente com frente. Deixo daqui também. E antes de fechar. Já está me esquecendo. Se você tiver sua etiqueta, você pode colocar ela aqui na lateral. Ou colocar ela tipo bandeirinha. O que você tiver. Aqui eu vou colocar a etiqueta na parte de baixo. Na parte central embaixo. Essa minha etiqueta é da aplicar etiquetas e recortes. Se você ainda não tem, eu te indico essa loja. Ela tem preço excelente. Envia para todo o Brasil. Vou colocar dois centímetros acima. Então, eu vou colocar o meio do meu alfinete. Onde é o meio mesmo. Então, aqui eu sei o meio da minha etiqueta. Vem, posiciono e vou costurar em volta dela toda. A etiqueta pegada. Ainda não fiz aquela costura aqui em volta, não, tá? O que eu vou fazer dessa forma? Coloco frente com frente. E vou alfinetar ele todo. Eu vou deixar uma abertura na lateral pra desvirar. Você pode deixar embaixo na lateral. Mas aqui na lateral é mais fácil. Eu vou costurar dando a volta nele todo. Vou deixar essa parte aqui aberta. Eu vou picotar aqui essa parte arredondada, dar uns piques. Nesse tecido aqui eu não vou dar pique pra ele não desfiar, tá? Eu deixei aqui a abertura, agora é só a gente desvirar. Eu acerto bem o fundo. E aqui agora eu vou acertar essa lateral pra fechar. Eu vou colocar que você pode fechar a mão pra máquina que eu vou passar a costura aqui a máquina. Só dobrar aqui meio centímetro pra dentro e desfixando na gradinha. Pronto, fechado. Agora é só colocar essa parte aqui pra dentro pra gente descontar aqui a partir de assim. Pronto, agora eu vou dar a volta costurando aqui. E a aba vai ficar pra cima na hora que eu estiver costurando. Pronto. Prontinho. E esse foi o resultado do nosso passo a passo. Um porta celular extremamente fácil e rápido. Vejam só que fofurinha que ficou. Que eu coloquei um tecido estampado desse lado na aba e no bolsinho de fora. E deixei um outro tecido que faz um contraste com ele pro tecido da frente e pra alça. Eu gostei bastante dessa combinação. Vejam mesmo. Mas você pode colocar ele todo só em um estampo ou variar bastante aí também que fica bem legal. Que é nessa parte aqui que eu falei que não é muito interessante colocar o botão de pressão pra fechar. Por causa que nem sempre o cliente vai colocar ali o celular virado pra trás. Se ele colocar virado pra trás, tudo bem. Mas geralmente a pessoa pega e coloca ali de qualquer jeito, já guarda e fecha. E se a pessoa fechar ele com o botão de pressão muito forte, pode quebrar a tela do celular. Isso não vai ser legal. Então, a dica é eu colocar o botão imantado ou mesmo o velcro. Você costura o quadradinho de velcro de um lado e do outro, antes de fechar a sua bolsinha. E aqui ficou o bolsinho também. Dá pra você guardar as suas moedas, colocar aqui dentro uma chave, cartão. Um passo a passo muito fácil. Então, você gostou? Se você gostou, já me fala aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E eu te espero aqui amanhã às 18 horas e 18 minutos para mais um passo a passo. Se você não conhecia, aqui tem vídeo novo todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. Então, se você ainda não é inscrito, já corre, se inscreve, clica no sininho para ativar todas as notificações para o YouTube te avisar assim que eu postar um vídeo novo e você não vai ficar de fora de nenhuma novidade. Um beijo e até amanhã!